Reunido com a direção da organização não governamental Cristo Salvador, o deputado estadual Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, ouviu atentamente a reivindicação das 20 instituições filiadas à organização. Representada pelos seus líderes, cada instituição pontuou necessidade de políticas públicas direcionadas à recuperação de pessoas em estado de risco social e abandono. Nós fazemos um serviço social, buscando realmente esse povo aí que se encontra realmente afastado da sociedade, um povo realmente que está hoje aí à beira dos rios, na Ilha da Banana, no porto, ali na rodoviária. E nós estamos atrás desse apoio para nós poder realmente construir, construir alojamento, construir uma padaria ou uma cozinha grande aqui, para nós poder melhorar de todos eles, a gente fazer o melhor para eles. Somente na comunidade terapêutica, o Brits, na região do Grande Pedra 90, são 47 internos atendidos. Desde 2002, a organização não governamental Cristo Salvador apoia o trabalho dessas instituições. Segundo o presidente Valdeque Duarte, a maioria dos internos precisa de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde. Os psicólogos, né, direcionados pela prefeitura, pelo governo, terapeutas, que precisam muito também, nutricionistas, conselheiros, né, porque esses jovens, por exemplo, na terapia, familiar, por exemplo, eles, na verdade, são desagregados familiar. E a terapia vai ajudá-los a se reinserir no meio da família, né. O deputado estadual Eduardo Botelho conheceu o projeto com o objetivo de auxiliar as instituições que prestam serviço de apoio às pessoas em estado de risco. O parlamentar disse que será feita interlocução com o governo para que projetos sociais atendam as instituições, principalmente através de programas de qualificação para o mercado de trabalho. Eu vou participar com ele, vou destinar emendas, vou trabalhar junto com as setas para que possa produzir curso profissionalizante. Eu realmente estou impressionado com o trabalho da ONG, vocês estão de parabéns, só Jesus para pagar o trabalho de vocês.